Você que tem uma parede dessa na sua casa sem pintura ou até mesmo com pintura e ela está muito feia e você não sabe o que fazer o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma ideia muito top que você pode estar fazendo na sua parede e ela vai ficar totalmente blindada contra a água, impermeabilizada e ainda bonita então fique ligadinho no vídeo até o final que eu creio que você vai gostar mas antes de começar o vídeo dando like se você não esquece se inscreva no canal sem enrolação e se embora para o vídeo galera para quem não conhece meu nome é Wesley vou iniciar agora para vocês um vídeo top que eu creio que muitos de vocês vão gostar se você tem uma parede dessa na sua casa e você não está satisfeito do jeito que ela está vou ensinar para vocês uma ideia, uma técnica top que eu creio que muitos de vocês vão gostar primeiramente se a parede está assim, você tem que passar uma vassoura nela passa uma vassoura nela toda para estar tirando aquele resíduo daquela areia que fica nela beleza? se você observar que ela tem alguma ondulação, use um espátula, beleza? vem comigo pronto feito isso, se a sua parede estiver seca, o que você tem que fazer agora é estar molhando ela um pouco para estar apagando a poeira e é isso que nós vamos fazer agora então pessoal, depois de ter molhado a parede e ter apagado toda a poeira agora vocês vem comigo que eu vou mostrar para vocês o processo de preparação da nossa massa, beleza? vamos lá pessoal, pessoal, na preparação de hoje o que nós vamos usar, pessoal? vocês vão até estranhar agora a gente vai usar aqui argamassa, tá? ó, essa aqui é uma argamassa AC2 e a gente vai usar aqui também olha aqui, ó isso aqui é uma massa corrida acrílica, tá pessoal? uma massa corrida em pó, acrílica então, esses dois ingredientes aqui vai dar um ótimo acabamento aí no nosso trabalho então o que nós vamos fazer? ó, estou com um balde aqui a gente vai pegar a metade de cada um deles vou usar dois baldes de argamassa e dois baldinhos de massa corrida, tá? massa acrílica então, ó, bem comigo pra vocês verem, ó pegar aqui porque eu tenho que pegar a medida certinha, ó vamos virar aqui vamos expor duas vezes agora vamos colocar duas vezes aqui, ó agora vamos colocar duas vezes aqui, ó vou observar só que eu quero passar pra você que essa massa acrílica aqui, ó em pó, ela repele a água não deixa a água penetrar tá? na sua parede fica top demais e você pode estar passando ela aí também na área externa e usando pra largar massa C2 imagina pra vocês verem como vai ficar blindado como vai ficar blindado pronto olha aí, ó olha aí, pessoal, como fica a massa olha que massa olha que massa bonita, pessoal olha ó bem cremosa bem homogênita ó show de bola vem comigo que eu vou mostrar pra vocês o efeito que essa massa vai dar na parede vocês vão gostar beleza? vamos lá show de bola E aí 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 Então, pessoal O vídeo de hoje é esse, espere aí que você tenha gostado Desse nosso trabalho Ficou maravilhoso, muito show de bola Se você gostou, deixe seu like Compartilhe nas redes sociais com seus amigos O compartilhamento do vídeo É muito importante Para o crescimento E está ajudando as pessoas Beleza?